Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo que foi muito requisitado por vocês. Eu vou falar como é que eu me viro aqui, tá? Então, eu já fiz um cafezinho ali, se você quiser ir lá pegar o seu café, eu te espero, tá bom? E nós vamos bater um papo hoje. Hoje eu vou contar como é que eu faço aqui algumas dicas que eu uso pra, assim, me ajudar na minha rotina, tá bom? Então, eu espero muito que vocês gostem e que, além de tudo, vocês possam, como é que fala, usufruir das dicas que eu uso na minha vida, tá bom? Então, vamos começar. É assim, como vocês sabem, eu moro fora do Brasil. Pra muita gente, morar fora do Brasil é um luxo. Só que, na minha opinião, o que é luxo mudou pra mim hoje em dia. Luxo, pra mim, é chupar uma manga e realmente poder chupar a manga inteira. A manga não está podre, não está verde. Então, isso pra mim é um luxo hoje em dia, tá? Outro luxo é eu ir abastecer o carro e não precisar sair no frio, porque eu tenho que abastecer o carro se eu quiser gasolina, se eu quiser andar, né? Isso também é outro luxo. Então, são algumas coisinhas que, às vezes, vocês têm no Brasil que eu não tenho aqui. Eu não tenho ninguém pra me ajudar, então eu faço tudo sozinha, tá? E, então, eu tive que me virar nos 30. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Às vezes, a gente acha que a outra pessoa... Aqui tem um ditado assim, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, né? E não é assim, né? A gente sempre acha que o vizinho, a outra pessoa, sempre tem melhor do que a gente, né? Sempre acontece coisas melhores, mas a gente não sabe o que a pessoa passou, né? Pra conseguir o que conseguiu. Não sabe o que a pessoa faz, né? Disciplina e tudo mais. Mas não é esse o foco do vídeo, não. O foco do vídeo aqui é eu quero contar como é que eu faço as minhas coisas. Mas é só um pouquinho, assim, sabe? Do que eu penso. Eu tenho um bloco de anotações aqui, então eu anotei tudo direitinho pra não esquecer tudo que eu quero falar, tá? Então, eu acho que a minha rotina não começa de manhã. A minha rotina começa sempre à noite. À noite, eu... Quando eu quero, né? E eu tento fazer isso bastante, eu coloco as roupas dos meninos já separadas, né? Pro dia de manhã. São pequenos detalhes que você vai fazer que vai ter diferença, assim, no seu dia a dia, tá? Então, eu tento colocar a roupa deles já separada. Eu coloco também as vasilhinhas que eu vou preparar o lanche pra eles levarem pra escola também já separadas, tá? E todo dia de noite, eu vou dormir com a minha cozinha limpa. Isso aqui, pra mim, é um master. Eu sempre tenho que ter a cozinha limpa. Porque a minha cozinha é bem, assim, no centro da casa. Se eu acordar com aquela cozinha cheia de coisa, meu dia, ave maria. Eu não consigo. Então, sempre de noite, eu já deixo a minha cozinha limpa, tá? Eu levanto de manhã, aí eu faço o seguinte. Eu levanto e aí em frente ao banheiro é onde que tem a máquina de lavar e secar. Então, eu já passo lá. Se eu tiver que dobrar as roupas, eu já dobro e coloco na cesta. Se eu tiver que colocar pra lavar, eu já coloco pra lavar. Então, eu já eliminei uma coisa que eu tinha que fazer na minha vida. E eu tenho sempre as mesmas coisas pra fazer todos os dias, tá? Então, é deixar a cozinha limpa. Eu sempre coloco roupa pra lavar ou pra secar. Ou dobro as roupas. Quando eu tô fazendo assim, eu já desenvolvi um sistema que eu coloco duas cestas de roupa. Uma pra mim e pro meu marido. E a outra pra Brenna e pra Madeira. Então, de um lado eu coloco a roupa pra Mateu. E do outro lado eu coloco a roupa pra Brenna. As roupas que eu já tirei da secadora. E já coloquei dobradinhas. E tem outro cesto que eu já deixo que é pras roupas que eu tenho que passar. E assim, gente, tá me ajudando muito. Porque os meninos, eles sujam muitas roupas. E eu... Eles usaram as roupas e eu já coloco pra lavar. Então, não deixo acumular. Porque... Quando você deixar as coisas acumularem. Isso é muito importante. É aí que você vai ficar assim, não querendo arrumar as coisas. Então, é muito importante a gente manter. A manutenção é que é a chave de tudo, viu? Aí, depois que eu já coloquei a roupa pra lavar, pra secar, né? Lá na lavanderia. Aí que eu vou escovar meus dentes, fazer minhas coisas, tá? Mas pelo menos já eliminei uma coisa que eu tinha que fazer. Aí eu desço e eu arrumo os meninos. Arrumo as coisas dos meninos pra levar pra escola, né? O lanche. Aí depois que eu tomo café, viu? Aí, depois que eu terminei de tomar café, eu desvazio a máquina de lavar a louça, tá? Que aí eu já posso colocar a louça que a gente tomou café dentro e a pia fica limpinha, tá? Então, isso aí eu sempre faço. É uma rotina, sabe? Que eu tenho que fazer todo dia de manhã, né? Cuidar dos meninos, cuidar de mim e algumas tarefas, tá? Aí eu faço o que eu tenho que fazer no dia, né? No dia. Aí depois eu vou buscar os meninos na escola. Quando os meninos chegam, né? Eu vou tirar as mochilas, né? As coisas das mochilas. Dou banho nos meninos. E no final da noite, o que eu tento fazer é... Depois que eles foram no mim, geralmente eles me ajudam também a pegar algumas coisas. Mas se ficar alguma coisa bagunçada, eu vou lá cinco minutinhos e dou uma geral que aí a casa já vai ficar mais... Não é limpa, mas organizada, entendeu? Não vai ficar tão bagunçada. Então, é... Antes de eu ir dormir, eu dou, assim, uns cinco minutos, dez minutos de arrumação. Que isso ajuda bastante, viu, gente? Faz toda a diferença. E é basicamente isso. Mas agora eu vou falar algumas outras coisas que me ajudam também. Então, na hora que eu tô cozinhando, sabe? Eu sempre tento já ir arrumando as coisas, lavando. Se eu tiver que colocar alguma coisa na máquina de lavar, eu já coloco. Então, quando eu terminei de cozinhar, a cozinha já tá, assim, a metade organizada. Aí só fica os pratos, as coisas. Eu sempre faço isso, porque senão depois eu fico, assim, meio com preguiça, sabe? E me ajuda bastante. Então, tirar uma coisa do lugar, colocou. Ah, essa é a próxima dica. Tipo assim, se você tirar uma coisa do outro lugar, já coloque de volta. Isso ajuda muito, 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 porque isso aí inclui a manutenção, entendeu? Você tirou uma coisa, coloca. Pegou uma roupa, não quis, já não vai vestir a roupa, coloca pra lavar ou dá um lugar pra ela. Pra não ficar rodando. Isso pode ser com objetos, com qualquer coisa da sua casa, sabe? Muito importante, manutenção, né? Segunda coisa é você escrever o que você quer fazer, sabe? Eu sou muito adepta das listinhas. Gente, não tem noção. Já tem vários vídeos falando que isso é muito, é... Muito eficaz, sabe? Você pegar, fazer uma listinha e depois você ir marcar. Te dá uma sensação de, é... Que você completou as coisas. Isso é muito bom. Quando eu faço a listinha, menina, eu vou lá, assim, ó... Pá, 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 pá. Então, me incentiva a fazer as coisas. Pode ser as coisas mais banais. Lavar a roupa, é... Passar a roupa. Eu faço muito isso, sabe? Porque senão eu esqueço. E essa outra coisa também que te ajuda a você descarregar a sua, a sua, né, mente e passar pro papel. Então você não precisa ficar lembrando toda hora. Você vai lá no papel e olha o que você tem que fazer. E isso vai te ajudar muito a ser produtivo. Gente, uma coisa que funciona pra mim também é se eu tiver dificuldade de fazer alguma coisa. Tipo assim, se eu tiver uma coisa que eu não gosto muito de fazer, eu tento já fazer pra eliminar logo, tá? Então a coisa mais difícil você tenta fazer primeiro. Outra dica que eu também uso é assim, ah, eu vou falar assim, eu vou fazer 10 minutos, eu cronometro e eu falo pra mim mesmo o que que eu vou conseguir fazer em 10 minutos. Então, vamos lá. O que que eu posso fazer em 10 minutos? É... Dobrar as roupas, é... Lavar um banheiro, então eu cronometro o tempo e me desafio, gente. Isso funciona, o tal do desafio funciona demais pra mim, tá? Outra diquinha é você falar assim, ah, eu vou colocar 3 músicas, né, e fazer. É um desafio também. Então, durante as 3 músicas ou 10 músicas, você vai limpar a sua casa e vai te ajudar porque com música tudo fica melhor. Música e amor. Se você colocar amor nas coisas que você for fazer durante o seu dia mesmo, coisas pequenas, você vai ver que vai transformar. É verdade verdadeira, viu? O que mais? Então isso funciona pra mim, é colocar musiquinha, é me desafiar. O que mais que eu posso falar? Ah, o que eu quero falar também é que eu desenvolvi essa rotina pra mim, sabe? Eu também não sou muito assim, ai, hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que fazer aquilo. Eu já tentei, mas não funciona pra mim. Então o que eu faço? Se eu tenho vontade, eu já vou eliminando as coisas que eu tenho que fazer, sabe? Porque eu tenho que lavar banheiro, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então eu já vou eliminando. E eu tenho os dias também que eu quero fazer essas coisas. Então, eu tenho mais ou menos uma estrutura, tá? Mas o que eu quero dizer é que eu não fico muito presa. Ah, hoje eu vou aspirar pó, hoje eu vou comer isso. Se eu quiser, ou se eu tiver vontade, eu mudo as coisas, entendeu? Então você tem que ficar um pouquinho com a mente aberta pra você mudar. E sempre adaptar as suas necessidades. Outra coisinha que eu queria falar é isso. Que você vai ter que descobrir como é que você funciona, né? Se você vai tirar um dia inteiro pra você dar uma faxina na sua casa. Ou se você vai fazer por etapas. O que é que funciona pra você? Foi isso que eu fiz aqui em casa pra mim. Eu vi o que funcionava pra mim. Como que eu seria mais produtiva, sabe? Como que... Qual horário que eu fazia. Tem muitas coisas também que eu faço. Às vezes de noite, sabe? Os meninos estão dormindo, eu vou lavar um banheiro. E por quê? Porque eu tive energia aquela hora, sabe? Então você tem que descobrir qual hora que você vai ter energia. O que é que funciona pra você, entendeu? Eu posso aqui falar várias coisas que funcionam pra mim. Mas você vai ter que fazer o que funciona pra você, entendeu? Nossa, eu espero que eu tenha ajudado um pouco. Eu tentei escrever tudo ali que funciona pra mim, sabe? Mas eu espero que eu tenha conseguido passar pra vocês. E é isso, pessoal. Moral da história aqui. Como dizia minha avó, deixar o que comer pra depois. Não o que fazer, tá? Ela sempre falava isso e é verdade, né? Então, se você tiver alguma coisa pra fazer, você faz logo e já fica livre. Porque aí você pode curtir seu tempinho. E é isso que eu faço aqui, que eu tento fazer, né? De acordo com o possível. Porque eu faço tudo na minha casa. Eu cuido de mim, né? Que é o principal. Que eu tenho que cuidar de mim. Porque senão, como é que eu vou cuidar dos meninos, né? E do meu marido e da minha casa. Então eu cuido, né? Tento cuidar de mim. Eu tô querendo cuidar mais. Porque é muito importante a gente cuidar da gente. Eu cuido dos meninos e eu cuido da casa, né? E de tudo que envolve a minha família. E, tipo assim, não é um peso, sabe? Porque eu gosto de fazer essas coisas. Então me agrada... Me agrada muito entrar numa casa limpa. Então eu não tenho problema em limpar a minha casa. Porque eu adoro casa limpa. Adoro casa cheirosa. E me dá prazer fazer isso. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito que vocês possam aplicar alguma diquinha na casa de vocês. Eu não sei, né? Mas eu faço de coração. Então se vocês gostaram. Se eu conseguir, né? Explicar direitinho. Dê um joinha pra mim. Pra me ajudar. Compartilha o vídeo se vocês quiserem, é claro. Beijo no coração de vocês. E até a próxima, viu? Tchau! Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar esse vídeo. Que foi muito pedido, tá? Então eu vou contar pra vocês como que eu faço pra me virar nos trintas. Nos trintas?